e passando aqui para falar sobre o tênis pau para toda obra então você quer saber mais sobre o que que significa esse termo fica ligado aqui que hoje a gente vai falar bastante sobre esse termo então vamos falar um pouco sobre esse termo esse termo que as pessoas usam muito na corrida o que que significa esse pau para toda obra né então eu estou aqui com o nike zoom pegasus e eu vou falar um pouco então sobre o que que significa esse termo então porque que é pau para toda obra porque ele serve para todos os condimentos da corrida ou seja no solo e ele sai se você quer um tênis com mais amortecimento no caso aqui o nike zoom com o modelo react de amortecimento ele serve para ambos os momentos se você quer aquele tênis para fazer aquele treino mais longo para fazer aquele treino que você vai fazer aquele regenerativo esse tipo de tênis pau para tua obra serve muito para você principalmente você que está começando então você está começando e não sabe muito bem qual é o tipo de corrida ou como é a sua corrida esse tipo de tênis vai ajudar você bastante e para você que não gosta muito de usar o modelo da nike acha um pouco desconfortável aperta muito deixa sua pisada um pouco estável que ele acha que ele aperta um pouquinho ou acha que deixou seu pé muito instável então vou apresentar um outro modelo que você pode usar também como aquele tênis pau para toda obra então aqui tem outro modelo da asics o pulse 12 ou seja ele é aquele tênis também que serve a mesma coisa para você fazer aquele treino de tiro de rodagem aquele longo aquela prova que você vai fazer e é a primeira vez que você vai fazer ela então esse tipo de tênis ele é um modelo mais de entrada então ele tem um preço um pouquinho mais baixo e ele é super acessível na sua corrida então se você tem mais alguma dúvida sobre qual tênis usar como usar então fique ligado aqui que logo mais teremos mais vídeos sobre mas antes de você correr para comprar o seu tênis para toda obra não esquece ativa o sininho aqui embaixo se inscreva no canal mande para os seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou tá bom bons treinos e até mais